A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição de ação indenizatória proposta por um auditor fiscal da Receita Federal que pretendia ser compensado pelo suposto dano moral decorrente da instauração de inquérito policial contra ele. O caso julgado pelo colegiado do STJ envolve um servidor da Receita Federal que ajuizou a ação indenizatória após o arquivamento de representações criminais e administrativas nas quais ele foi acusado do crime de excesso de exação. Contudo, as instâncias ordinárias entenderam que o pedido estaria prescrito, uma vez que foi apresentado cerca de 10 anos após os fatos causadores do alegado dano moral. Ao STJ, o auditor alegou que o prazo prescricional da ação indenizatória só deveria ser contado a partir da data do arquivamento do inquérito policial porque somente após a apuração criminal seria possível dimensionar o dano. Ao negar provimento ao recurso especial por unanimidade, a terceira turma considerou que o ajuizamento da demanda no juízo cível não dependia do desfecho do caso na área criminal. Segundo o relator ministro Vilas Boas Cueva, a regra geral é que o prazo prescricional seja contado a partir do momento em que se configurou a lesão, exceto quando a própria lei estabelece um marco inicial distinto. Contudo, no caso em análise, o magistrado verificou que a ação indenizatória foi ajuizada com base em atos tidos como desabonadores da conduta do auditor perfeitamente delimitados no tempo e que os réus já eram identificáveis desde o momento em que ofereceram as representações apontadas como ilegítimas. De forma que o pedido indenizatório calcado na ofensa à honra pessoal e profissional do auditor não dependia da verificação de nenhum fato no âmbito criminal. Obrigado.